A partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa de 2026 enfrentou um início conturbado no Maracanã. O momento inicial, tradicionalmente dedicado à execução dos hinos nacionais, se transformou rapidamente em um cenário de caos e tumulto entre os torcedores. A situação descontrolada chamou a atenção dos jogadores em campo, que prontamente tentaram intervir para acalmar a situação. A Polícia Federal e a Polícia Civil do Paraná apreenderam, na noite de segunda-feira, um barco de pequeno porte transportando uma tonelada de drogas no lago de Itaipu. Segundo a PF, a embarcação vinha do Paraguai e fazia uma travessia irregular para o Brasil. Ao ser abordado, o condutor do barco acelerou e avançou a embarcação contra uma barranca na região de São Vicente Chico e fugindo pela mata. No barco, os policiais encontraram diversos fardos de maconha, totalizando uma tonelada da droga. A atriz Melissa Barreira foi demitida do filme de terror Pânico 7 na terça-feira após postagens pró-Palestina publicadas nos stories do Instagram. A mexicana escreveu na rede social que Gaza está sendo tratada como um campo de concentração, fazendo comparação da crise humanitária provocada pela guerra Israel Hamas na região ao Holocausto.